Aqui em Presidente Olegário são cerca de 22 mil habitantes. Destes, 16.539 são eleitores aptos, divididos em 48 sessões, tanto aqui em Presidente Olegário quanto na zona rural que compõe o município. Tudo está transcorrendo de forma bastante tranquila. E espera-se até que a votação termine mais cedo, já que o número de candidatos é reduzido. Marília Borges para a Rede Minas.